Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o programa Respondendo aos Ouvintes. Estão conosco hoje o Antônio de Pádua Barbosa e o nosso amigo Djalma Santos, que está toda semana conosco aqui, nos ajudando a conversar com você, nos ajudando a responder as questões que você nos faz via telefone fixo que é o 3386-1400, também pelo nosso WhatsApp que é 984-86-7633 e também pelo nosso site, o site da rádio. Você pode escrever, você pode nos ver, pode nos ouvir no rádio rio de janeiro.am.br Entre lá, participe conosco, divida conosco, sugira, critique, venha conosco ajudar-nos a divulgar os ensinamentos de Jesus segundo os princípios da doutrina espírita. Lembramos sempre que também estamos ao vivo no Facebook. Você pode participar conosco, já tem muita gente conosco no Facebook, então você pode participar conosco via Facebook. E os programas que você não pode ver agora, não puder ver agora ao vivo, eles ficam arquivados na página do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Se você escrever lá youtube.com.br Rádio Rio de Janeiro, você vai abrir todos os nossos vídeos e poder vê-los e ouvi-los quantas vezes você quiser, além de poder dividir com os seus amigos, com os nossos amigos que estão aí nos ouvindo. Portanto, venha, participe conosco. Nós sempre começamos as nossas questões pelas perguntas que ficam da semana passada. Porque às vezes não conseguimos responder a todo mundo. Do Facebook eu vou lá e respondo, mas do WhatsApp a gente deixa para a semana passada. E vamos começar então com o nosso amigo Djalma, que uma pergunta lá da Marilda, de Jacaré-Paguá, que ficou aqui da semana passada. Ela disse, gostaria que você comentasse a passagem do Evangelho que diz, não vim destruir a lei e sim cumpri-la. E também gostaria que você comentasse sobre o item a nova era. Está lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo. Olha, minha amiga Marilda, quanto à primeira pergunta, Jesus não veio destruir a lei porque ele sabia que a lei de Deus é única, ela é irreversível. Ele sabia que parte de todos os ensinamentos de Moisés era da ideia de Moisés. Só os dez mandamentos seriam, assim, componentes das leis divinas. Então eu acredito no seguinte, que Moisés apresentou um Deus que queria ser temido, precisava ser temido. O povo era um povo muito rebelde, precisava de um Deus rigoroso, um Deus antropomórfico, com características humanas. E Jesus apresentou um Deus que quer ser amado, um Deus de amor. E o Espiritismo apresenta esse mesmo Deus que quer ser conscientizado. Então Jesus está dentro, ele reforçou a lei de Moisés, ele reforçou a lei de Moisés, não retirou a lei de Moisés. Todas as vezes que ele foi interrogado sobre o dinheiro de César, dá é a César do que é de César, e a Deus quer dizer, de Deus. Quanto à mulher adulta, ele também não reprovou a lei. O que ele disse? Quem estivesse em pecado, atira a primeira pedra. Então Jesus tinha uma saída estratégica para cada problema que aparecesse, sem ferir a lei dos homens e cumprindo as leis de Deus. A nova era seria uma nova mudança de comportamento, de costumes, que Kardec prevê na Gênesis, no final da Gênesis. Ele prevê essa nova era, em que Espíritos iluminados vão dar um apoio maior para a humanidade terrestre. Nós também estaremos progredindo nesse sentido, mudando hábitos, mudando tendência, mudando pendores, abandonando vícios, desejos, paixões, e partindo para a conquista íntima de cada um. O verdadeiro homem é aquele que conquista a si mesmo. É aquele que conquista os outros. Ainda estamos naquela fase de conquistar os outros, de bater de frente. Mas vai chegar uma hora que o homem vai olhar para dentro dele mesmo, vai procurar dentro dele mesmo as potencialidades que ele já possui para se tornar um ser integral, um ser divino, um ser que não se compromete com o mal. Perfeito. Um abraço para você, Marilda, de Jacarepaguá. Esse capítulo do Evangelho é logo o capítulo 1 do Evangelho. E a gente vê, Marilda e ouvintes, o Kardec era, como diz o Flamarion, o bom senso encarnado. Ele, até a ordem dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lógica definida, uma lógica clara. E a primeira coisa que Jesus nos disse, e Kardec aproveita isso, é não vir destruir a lei. Porque as leis, Marilda e ouvintes, as leis de Deus, são irrevogáveis. Elas são eternas. Elas são perfeitas. O que é perfeito, o que é irrevogável, o que é eterno, não pode ser destruído. O que Jesus cansou de mudar, foi a lei dos homens. Quando disse o de Geoma, Moisés nos trouxe uma série de leis necessárias à época de Moisés, mas leis humanas. Então, se o boi matar o seu vizinho, mata o boi. O boi não tem nada a ver com isso. Eu estou pegando aqui um exemplo bem esdrusto. O texto não é exatamente assim. Mas a ideia é essa. Então, o boi não tem nada a ver com isso. E Jesus veio mudar isso. Dizendo que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Uma série de mudanças que ele implantou, mas não mudando as leis de Deus. É atualizando, mudando as leis dos homens, a lei de Moisés, que Moisés, para dar um cunho oficial, dizia que era a lei de Deus. Era Deus ditando para ele, como publicar essa lei. Mas Jesus mudou tudo isso com a famosa lei do amor. Nos apresentando um Deus, já não punitivo, já não vingativo, mas um Deus Pai, que concebeu todas as leis para o nosso bem. Absolutamente para o nosso bem. Alguma coisa, Antônio, para acrescentar? Veja bem, o que eu observo muito claramente na proposta de Jesus, como ele disse, a lei de Deus é uma só, única e mutável. Isso ninguém pode contestar. Agora, a lei humana, realmente, ela vai se modificando à medida em que o homem evolui. Ele modifica as leis dele. O homem, desde a época das cavernas, ele vem modificando a sua lei e vai cada vez mais se aproximando da lei de Deus. Ou seja, a lei humana é mutável, a lei divina é imutável. Então, o que muda é o homem e muda para melhor sempre, porque ele está evoluindo. E o Cristo foi demonstração disso. Quando existia na lei a possibilidade de uma mulher adulta ser apedrejada, isso era uma lei humana. Mas ele ia proibir isso? Como? Isso era um costume. Ele apenas fez o homem tomar consciência de que só quem estivesse isento de pecado, estivesse pureza suficiente, é que poderia exercer aquela sentença. Então, fazendo o homem refletir sobre a posição dele. Será que eu estou puro o suficiente para julgar uma mulher que pecou? A questão do sábado é a mesma coisa. Era muito importante para os judeus o descano do sábado, porque previam a lei de Moisés. O sábado é o dia de repouso. Deus repousou no sétimo dia, etc. Jesus veio contra o triário, mas disse, vem cá, quem é mais importante para a vida? O homem ou o sábado? Aquele exemplo do boi e tal. Então, ele não veio destruir a lei existente. Ele veio mostrar argumentos, uma outra maneira de encarar que o homem com o raciocínio dele ia vendo que realmente aquilo era um exagero. Aquilo precisava de ser modificado e sempre foi modificando para melhor. Ele separou claramente as leis divinas das leis romanas. As leis romanas eram perfeitas para administrar aquela sociedade daquela época, em termos materiais, em termos humanos. Mas não tinha que se miscluir com a lei de Deus. Ou vocês dão atenção à lei de Deus ou à lei dos romanos. Uma não se mistura com a outra. Você não pode servir a dois senhores. Você tem que escolher. A César, o que é de César e a Deus, o que é de Deus. Então, à medida que você escolhe evoluindo, vocês vão ver, na realidade, qual é a mais importante. Mas isso é com vocês. Então, Cristo foi perfeito, como sempre. Perfeito. Um comentário aqui da Tânia, aqui da Ilha do Governador. Tânia, como sempre, são situações que nós não... temos como afirmar. afirmar, isso é uma questão que nós falamos aqui semana passada, a respeito do Emmanuel ter se afastado lá do trabalho com o Chico. Nós não temos ainda, pelo menos, essa certeza. Lemos e ouvimos o Haroldo Dutra dizendo que o Estevão realmente tinha convidinho, tinha escamado o Emmanuel para ir à Grécia, resolver algumas situações pendentes. Mas não temos essa afirmação. Não podemos afirmar isso. E para nós, respeitando todas as opiniões, todas as vontades, enfim, não é tão importante se o Emmanuel esteve ou não junto do Chico 24 horas por dia. Ou todo o tempo dele. O importante para nós é que o Chico fez um trabalho maravilhoso. Com assistência do Emmanuel ou do Nathanael, ou sei lá, ou de qualquer outro espírito. Centenas de espíritos. Centenas de espíritos. É só ver o Panácio da Ventura. Centenas. Centenas de espíritos. E que, naturalmente, quando Emmanuel não estava, tinham outros amigos espirituais que estavam coordenando o trabalho ali. O Emmanuel, creio que tivesse outras atividades para fazer, além de estar com o Chico às 24 horas por dia. Por isso, a gente não tem essa necessidade, digamos assim, dizer, isso foi de fato, isso aconteceu de fato. O que a gente vê aqui são os resultados do trabalho. os 400 e tantos livros publicados pelo Chico, a obra maravilhosa que ele deixou, que o Emmanuel deixou, que a gente continua estudando até hoje. E aí vamos levar algum tempo para entendê-la plenamente. Me lembro aqui do Godinho, que hoje é o presidente da FEB, ele me dizia, Valdir, até o final do ano, desse milênio, a gente vai conseguir entender o livro dos médiuns. Se a gente estudar bastante. Nós ainda estamos longe de entender... É um dos livros mais difíceis. Pois é. Estamos longe de entender todo o processo, todos os ensinos... Estou mexi em todos os erros, mas não mexi no livro dos médiuns. Não mexi no livro dos médiuns. Com certeza. Todos os ensinos dos espíritos, a gente vai demorar muito tempo ainda para fazer. Tá bom, Tânia? Deixa eu te dar um complemento. Sim, por favor. Veja bem, em qualquer tipo de assunto, filosofia, ou o que seja, existe a parte que merece o nosso foco, que é o centro, o âmago da situação, e existem as coisas periféricas. Por exemplo, você vai ler um livro, um romance muito bonito, maravilhoso. Se esse romance tem, de vez em quando, uma página com ilustrações, gráficas, seja através de pintura, fotografia e tal, pode ajudar você a entender melhor o romance. Mas também, se não tiver aquilo, não influencie nada na história, no romance mesmo. Então, tanto faz, ter aquela ilustração ou não. Assim são as informações filosóficas. Existe o âmago, que é importante, e existem as informações periféricas. Saber se o Emmanuel estava sozinho, não estava sozinho, estava acompanhado, você mandou o AB, você substituiu, isso é uma informação periférica, para a parte da ilustração. É uma outra informação interessante. São informações que ajudam a gente, até quebra um pouco daquela rotina, ele está só vendo o texto direto, então você precisa disso. Mas isso não influencia no resultado do que você está aprendendo ali. O importante foram as mensagens que o Chico nos trouxe através da sua mediunidade. E para nós não importa nem quem for o espírito que está sendo a mensagem. Não importa se é André Luiz, se é Emmanuel, se é Humberto de Campos, não importa. O que importa é o conteúdo da mensagem, e não o mensageiro. Então a gente tem que distinguir isso. É muito bonito uma palestra, eu mesmo quando faço palestra, faço diversas ilustrações, para as pessoas poderem entender o meu raciocínio. Mas não quer dizer que aquilo, as ilustrações, seja importante. O importante é o que eu consigo passar na mensagem do Cristo. Na essência. Isso é que é o importante. Ah, entendeu? Um detalhe também interessante, que não foi abordado, mas é importante, é que nós sabemos a respeito do conhecimento do outro espírito, e os espíritos superiores, como o Carlos de Emmanuel, irradiam em várias direções, e podem perfeitamente estar em outro lugar e estar em consigo. Não tem nada a ver, não. É como o sol, né? É como o sol. Um sol ilumina metade do planeta Terra ao mesmo tempo, né? Com certeza, ao mesmo tempo. A outra metade ilumina da outra parte. Então, os espíritos superiores também têm essa capacidade de estar lá e ter representantes deles aqui. Uma das características do perispírito é irradiação. É. Eu vi o Divaldo dizendo que existem centenas de espíritos na falange do Dr. Bezerra de Menezes que apresentam-se, né? Como o Bezerra. Ele está falando em nome do Bezerra. Ele está representando o Bezerra. Então, a gente precisa entender isso também. Tem uma questão aqui, Antônio, que foi colocada na semana passada sobre a responsabilidade. O termo aqui não foi idiota. A nossa ouvinte aqui está colocando como idiota. Mas dos dementes, das pessoas com dificuldades mentais, com ensombramento, digamos assim, da sua capacidade de raciocínio, ela diz aqui, não ficou muito clara o que foi dito sobre a culpabilidade dos idiotas, dessas pessoas, ao cometerem um crime ou desvio social abordado no programa Próximo Passado. Por favor, ela coloca aqui as questões 847, que eu não tenho aqui na mão, tá, Nate? Nem o livro do Espírito está aqui na mão, mas 847 e 372 para a gente poder ler. De qualquer maneira, gostaria que você fizesse um comentário a respeito da responsabilidade do Espírito que, tendo uma dificuldade mental, comete um crime. O que é que a doutrina nos diz? Independente de ver lá o livro dos Espíritos. O meu livro dos Espíritos é eletrônico. Mas tudo bem. Veja bem, vamos partir do que é mais perto de nós, as leis humanas, né? Sim. Na nossa justiça comum, simples aqui, de qualquer país, a pessoa que tem algum problema desse lado, ela é inimputável. você veja bem, os idiotas, como ela diz, as pessoas que não têm o raciocínio perfeito, as pessoas que... Os índios, os índios são inimputáveis, os menores aqui no Brasil são inimputáveis, então selecionam-se pessoas que não têm, assim, como responder pelos seus atos. eu mesmo sou curador de uma pessoa que está enquadrada nessa classe de idiotas e eu sou responsável pelo que ela fizer. Entende? Porque a justiça me deu o poder de curar tela sobre ela. Então eu que sou responsável. Ela não é responsável por nada que ela fizer. Isso é a nossa justiça. A lei de Deus é uma... Ela é muito... Nós já estudamos aqui, falamos antes aqui uma pergunta anterior. A lei divina é que está acima... Não vem de estudar as leis. Mais ampla, né? Ela é perfeita. Então, a culpabilidade vai da vontade, do dolo. A pessoa, para ser responsável, ela tem que ter a vontade com seu livre raciocínio, seu livre arbítrio e perfeito ódio para poder ser responsável pelo que faz. Se você tem qualquer coisa que não deixe o seu raciocínio estar 100%, você já tem atenuantes. Nós mesmo, no passado, quando éramos trogloditas da Idade da Pedra, fazíamos barbaridades uns com os outros, com os animais, com o ambiente, com tudo. Já fomos canibais, né? Mas era necessário para que a gente evoluísse. Os índios ainda têm atenuantes. Por isso que os índios até hoje têm. A nossa culpa naquela época era outra. Hoje é outra, diferente, porque nós já temos outro tipo de entendimento, outro tipo de informações. Então, esses ditos, idiotas, porque realmente a palavra está no texto da tradução da época, eles não têm culpa até certo ponto. Quem vai determinar o nível de culpa deles é a espiritualidade que vai julgar se ele tinha ou não consciência exata do que estava fazendo. Eles podem ser até utilizados pelas circunstâncias para que alguém resgate, através da atuação deles, alguma pena do passado. Porque a pessoa precisa sofrer alguma coisa, algum dano, e às vezes eles são usados para provocar esse dano, já que eles não têm essa responsabilidade. Então, eles são usados pelas circunstâncias da vida, pela lei de causa e efeito para causar esse dano em alguém, para que esse alguém cumpra as leis de Deus. Agora, eles em si não podem ser imputados diretamente. Eu não tenho de cabeça o que tem no texto de Kardec, mas eu acho que está muito diferente disso. Eu já li bastante a esse respeito e os Espíritos, o gente, o Manuel, diz o seguinte, que a distonia mental é uma prisão sem grades. É, Antônio? Sim. É uma prisão sem grades. Quer dizer, o Espírito está encarcerado num corpo problemático. O Espírito está encarcerado num corpo é uma prisão sem grades. Ele está encarcerado num corpo, entendeu? Sem condições de se manifestar plenamente. E por isso ele é iniputável, quer dizer, ele não pode ser condenado de maneira direta como são as pessoas comuns. O Antônio está com toda razão, não há como, né? É, o exemplo do Antônio foi muito bom quando fez uma comparação com a lei humana, com a lei divina. Os doentes mentais são inimputáveis e alguns até, mesmo não sendo doentes mentais, se utilizam disso para se beneficiar da lei. Mas é outro processo que a gente vê. Nós não vamos entrar no mérito. Isso aí já é corrupção. Exatamente, não vamos entrar no mérito. Mas, naturalmente, uma pessoa que comete um crime, ela vai responder por ele. com todos os atenuantes, com todos os agravantes, se for o caso, mas ela vai responder por ele, sim. Isso a gente precisa entender sabendo que a lei de Deus, como disse o Antônio, é perfeitíssima e imutável, como dissemos aqui na primeira questão que foi dito aqui hoje. É imutável. Por isso, claro que Deus sabe muito melhor do que nós se aquela pessoa deve ou não responder por aquele fato. o que nós dissemos aqui, Neide, e ouvintes, salvo engano, eu disse, é, nós somos responsáveis pela nossa doença. Ninguém é doente mental gratuitamente. ninguém é doente mental porque Deus está castigando. Ele está já por si só respondendo por um ato. Traz as matrizes de uma encarnação interior. Exatamente. Então, se ele não é responsável pelo crime de hoje, ele é responsável pela doença que o levou àquela situação. De qualquer maneira, ele tem, sim, um nível de responsabilidade. Não, como dissemos, ou como o Antônio acabou de dizer aqui, com plena consciência daquilo. até uma pessoa alcoolisada quando comete um crime, ela tem atenuantes pelo crime, não pela bebida, digamos assim. Tá bom? Neide, espero ter respondido a você. Se não respondemos direito, por favor, torne a escrever para a gente, telefone, mande notícias, bata o tambor, a gente escuta aqui você de onde você estiver. Jelma, a Tereza, lá do Valqueira, ela faz uma questão aqui, por que Kardec não utilizava o termo obsessão? Obsessão não. Por que Kardec não utilizava o termo possessão? Quando tratou o fato da obsessão. E mais tarde ele acabou por utilizar este fato, esta palavra. Olha, o conhecimento que eu tenho é que Kardec não utilizou esse termo possessão, porque não temos como assim admitir que o Espírito possa tomar conta do corpo de um outro, já que existe um Espírito ali. Então existe a subjugação, a subjugação é de um Espírito sobre outro, com certeza, através do perispírito. Mas a possessão não, ele passa a tomar conta completamente, dá a sua ideia errónea de que ele tomou conta, quer dizer, o dono do corpo quando na verdade não é o dono do corpo, o dono é o Espírito que está encarnado no corpo. Então, eu já ouvi muito falar que Kardec mais tarde corrigiu isso, eu não vi essa correção ainda. se vocês viram que me falem que eu não vi. Eu acho que a subjugação é a palavra correta e não possessão. E se Kardec utilizou, eu também concordo com o Djalma, pelo menos na minha avaliação também, por favor, a minha pessoal, se Kardec utilizou esse termo, ele deve ter utilizado com ressalvas dentro de um contexto que às vezes a gente pega uma palavra dentro de um texto, se não incluí-la num contexto, nós não vamos entendê-la, vai ficar difícil. me lembro aqui do Paulo Freire, aquele educador famoso, Paulo Freire, que disse que se nós lermos um texto sem contextualizá-lo, nós não vamos entendê-lo. Então, eu preciso contextualizar. Vou contextualizar o ensino de Jesus. Por que Jesus falava de ovelha, falava de cabra, falava de... Porque era o campo que ele estava trabalhando ali. Se ele estivesse hoje aqui conosco, ele ia falar de download, de upload, de internet, de redes sociais, ele ia usar esse termo que nós estamos utilizando. Então, a gente precisa contextualizar. E uma palavra solta dentro de um texto não significa nada, digamos assim, sem que ela seja contextualizada. Eu entendo assim, pode ser que eu esteja equivocado, mas entendo assim. Antônio? Eu acho que a explicação dele foi perfeita, porque, como eu disse, não importa exatamente se Kardec usou esse ou aquele termo. Pode ser até problema de tradução. a vez de uma tradução para a outra vai ter diferenças. Importante é isso, é você não confundir possessão com subjulgação. Eu achei que você foi feliz nessa diferenciação. Que possa seria uma coisa total. Definitiva. Exatamente. A subjulgação realmente é a figura realmente que mostra o que está acontecendo. A palavra define bem, né? Exatamente. A pessoa está subjulgada. Temporariamente. Temporariamente. Na medida que muda o comportamento acaba a subjulgação. Agora, posse é mais complexo. É uma coisa definitiva. Eu acho que é uma pequena distinção, porque no fundo você pode interpretar até como sinônimos em certos casos, né? A pessoa está possuída significa que ela está sendo atacada e tal, mas não é a palavra mais correta. A palavra mais correta seria subjulgação. Ok. Estamos fechando aqui. O tempo passa muito rápido aqui. Já passaram 25 minutos, né? O tempo aqui passa muito rápido. A gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo de Tarso, peça teatral que conta a saga do ex-rabino que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo. Apresentações dia 5 de agosto, sábado, às 19 horas, Arena Carioca Fernando Torres, Rua Bernardino de Andrade 200, Parque Madureira, dia 6 de agosto, domingo, às 19 horas, Lona Cultural Municipal Carlos Zéfero, Estrada Marechal Alencastro, 4103 Anchieta, informações 3088-6519, Paulo de Tarso. Novo Ensino Médio, quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim, com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Peçanha Engenharia, Consultoria e Projetos, é referência no mercado de projetos de construções, reformas de casas, apartamentos e autovistorias em condomínios. Para mais informações ou solicitação de orçamentos, acesse o site www.peçanhaengenharia.com.br Peçanha com SS Telefone 21 32 68 24 47 WhatsApp 21 996 69 71 21 Repetindo, Telefone 21 32 68 24 47 WhatsApp 21 996 69 71 21 Ou confira a nossa fanpage no Facebook Peçanha Engenharia. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Lembrando que aqui os nossos convidados, Antônio de Pádua Barbosa e o nosso amigo Djalma Santos Estão participando conosco, Respondendo aos Ouvintes e as questões são só questões doutrinárias. E, mais uma vez, lembrando aqui, querido ouvinte, que nós estamos aqui no programa Respondendo aos Ouvintes, mas não somos os donos da verdade. Não sabemos tudo e, muitas vezes, podemos cometer equívocos. E cometemos, efetivamente cometemos equívocos. Mas estamos sempre aqui, ouvindo você, que pudermos nos ajudar quando fizermos alguma coisa de errado, ou falarmos alguma coisa de errado. Como disse aqui a Neide, que o programa, a resposta não ficou clara. Por favor, escreva-nos, telefone-nos, avise-nos e nós vamos fazer o possível para corrigir as nossas dificuldades, os nossos erros, digamos assim. Lembrando, mais uma vez, da necessidade de você estar cooperando com a Rádio Rio de Janeiro. Você que está nos ouvindo, em qualquer lugar do Brasil, entre no site da rádio, e é o rádio rio de janeiro.am.br, e se associe lá ao Clube da Fraternidade. Nós só estamos no ar porque alguns amigos que se associaram ao Clube da Fraternidade pagam a emissora para que mantenhamos esses programas no ar. Nós temos, lembro aqui sempre, cerca de 40 funcionários e temos uma despesa razoável. A rádio gasta cerca de 500 reais por hora para se manter no ar. Nós nos mantemos no ar 24 horas por dia. Portanto, 12 mil reais por dia para manter a emissora no ar. Isso dá 360 mil por mês. E a gente não está conseguindo arrecadar esses 360. Então, a sua participação é importante. Ajude-nos. Entre, se associe ao Clube da Fraternidade via site da rádio, ou você pode também telefonar aqui para a rádio e se associar com a contribuição mínima de 20 reais. Hoje, você ajuda a manter este programa e outros programas espíritos no ar e a manter esta rádio no ar. Então, venha participar conosco. Participe. Venha nos ajudar. A emissora da Fraternidade agradece. Ele chama o Raimundo lá de Niterói. Ele é aqui pelo WhatsApp. Ele diz, um suicida que está envolto numa densa escuridão. Como a prece atua sobre ele? O alívio é imediato? Pergunta lá o Raimundo lá de Niterói. Olha, Raimundo, a prece é um dos melhores movimentos no campo de ajuda aos suicidas. Eu até adverti a vários centros, eu conheço já uns três ou quatro onde eu conversei sobre isso, que já tem sessões para ajuda de suicidas, sessões especiais para ajuda de suicidas. Eles recebem como se fosse um balde de água fria, em pleno deserto. É muito bom. É claro que, eu volto a dizer, o suicida, o suicídio, não é um erro irreparável. É um erro difícil de reparar. Nós temos um artigo no jornal Correio Espírito desse mês agora com esse título. O suicídio é um erro difícil de reparar. Então, o suicida sozinho vai ter muita dificuldade. Talvez demore séculos. Mas se houver ajuda externa, essa ajuda externa é muito importante. Tivemos um caso desse, um colega meu, que era primeiro sargento, que se suicidou. Ele recebeu uma punição e foi parar no PNP, Pavilhão Neuro Psiquiátrico do HCE. Como ele era um cara de uma moral muito forte, o filho dele estava se formando na mão no último ano, ele ficou envergonhado daquela punição. Ele então se enforcou lá no banheiro. E como era muito amigo meu, trabalhou comigo na pagadoria central, também era primeiro sargento, ele era obrigado, ele era acima de mim. Eu comecei a fazer prece para ele, não só em casa, como colocar o nome dele na reunião lá no Centro da Imoré de Vazlovo. Nada. Cinco anos, nada. Oito longos anos. Numa das sessões se manifestou um companheiro e era ele. E já uma, graças a Deus, eu fico até emocionado. Eu estou saindo de uma situação terrível. Graças a vocês aqui. Meu amigo Ivo. A ajuda foi preponderante. E eu já pude ver a minha esposa e meu filho de primeiro-tenente. Olha, sinceramente, foi uma de todas as sessões que eu participei. Doze anos. Essa foi a mais emocionante. Devido ao resgate que ocorreu naquela época, com o meu querido amigo Ivo. Então, a prece, meu amigo, é muito importante. E você está ajudando muito. Vai muito mesmo. É, com toda certeza, Raimundo. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu também trabalhei em sessão mediúnica durante muitos anos. Hoje eu não faço mais, mas trabalhei muitos anos. E ali, a gente recebe espíritos de todos os níveis. Suicidas, doentes, queimados, enfim. De pessoas realmente muito adoecidas. E muitos deles se manifestavam. Porque a gente fazia uma prece durante o trabalho. E muitos deles se manifestavam como se estivesse caindo sobre eles muitas flores, ou muita água, ou muita luz. E pudesse aliviar a dor deles. E aliviava a dor deles. E eles perguntavam, que milagre é esse? Que dentro de alguns instantes, eu passei de uma dor terrível para um alívio, para uma coisa tão boa, tão agradável. Não é nenhum milagre, né, Raimundo? Raimundo e ouvintes, não é nenhum milagre. É apenas a atuação de Deus, que é pai, amoroso e bom. Como falamos aqui na primeira questão do programa de hoje. Quando falamos da lei de Deus. Então, essa prece, com toda certeza, Raimundo, ajuda muito. E aí, me lembrei que, enquanto o Djalma estava falando, da nossa amiga, digo nossa amiga, eu não a conheci pessoalmente, mas considero amiga, a Ivone do Amaral Pereira. Ela trabalhou muito com isso. Pois é, ela escreveu um livro chamado Memórias do Suicido. E ela tinha, por hábito, pegar os jornais do dia e anotar todos os nomes de suicida, todas as pessoas que haviam se suicidado, no Brasil ou do mundo, e fazer uma prece por eles todos os dias. Ela tinha uma lista de suicidas. E eu imagino o quanto essa mulher pôde ajudar a inúmeros companheiros que tiraram a própria vida. Se você me permissão, um pedacinho que eu me lembrei agora de uma descrição poética do Herculano Pisa a respeito da prece. O Herculano diz em um dos seus livros o seguinte, que eu tenho lá em casa, que a prece é uma emissão de ondas eletromagnéticas, idênticas às ondas do rádio, da televisão, todos os aparelhos eletrônicos. Só com a diferença, enquanto as ondas eletromagnéticas dos aparelhos eletrônicos têm um ponto de contato, quer dizer, termina depois de um certo tempo, quer dizer, encerra, tem uma determinada distância, as preces, não há distância para as preces. Percorre todas as altitudes, todas as profundidades e chega ao destino. O texto do Herculano é maravilhoso. Ele diz, percorre todas as altitudes, todas as profundidades e chega ao destino. É muito interessante isso. A diferença é que esse tipo de prece tem um alcance ilimitado e não há obstáculo. Não há obstáculo. A luz tem um obstáculo. Você pode botar um obstáculo para passar a luz. A gravidade tem alcance curto. São elementos magnéticos. As ondas do rádio têm alcance limitado. Tem alcance satélite. Tem obstáculo. O túnel não pega, não sei o quê. Agora, as ondas da prece, elas têm um alcance ilimitado e não há obstáculo. Exatamente. E eu me lembrei aqui, a gente vai lembrando, né? De um livro do André Luiz e do Chico Xavier, chamado Entre a Terra e o Céu. Onde uma menina faz uma prece pedindo para ajudar a madrasta, pedindo a mãe, que já tinha desencarnado, para ajudar a madrasta. E a madrasta não podia ajudar. Aliás, a mãe não podia ajudar. Porque era exatamente o processo obsessivo da mãe em cima da madrasta. E essa prece bate lá nos computadores do nosso ar. São preces refratadas. A prece bate lá nos computadores e o André, o ministro lá, Clarencio, diz para o André, as preces nunca se perdem. As preces sempre vão beneficiar. Então, a mãe não pode ajudar, mas nós podemos. E aí eles montam uma equipe e vêm ajudar essa madrasta, a menina, que estava sofrendo um assédio, uma obsessão por parte da mãe ou da esposa, da primeira esposa do rapaz, em função de ciúmes, enfim, em função dos problemas. Então, é importante lembrar, a prece nunca se perde. Uma prece dita com sentimento, dita com o coração, ela sempre vai operar, por favor, com todas as aspas possíveis. Ela vai operar milagres. Uma prece vai operar milagres. milagre, por favor, com aspas. Tá bom? Ok. Vamos responder aqui, o João. João, não. João, não é? Pois é. Um dia você chega lá. Um dia é 13, um dia 24. É, 24. O nosso Antônio aqui, gostaria de saber, pergunta aqui, a Marina, lá de Niterói. Maria Regina, desculpa. Maria Regina, lá de Niterói. Gostaria de saber se o anjo da guarda é a mesma coisa que o guia espiritual. E como eu devo me dirigir a um ou ao outro ou a ambos, se for o caso? Regina, por acaso, nós, na Luz da Penumbra, estamos na parte da Estudo das Preces, a Coletânea de Preces, e muito recentemente estudamos a prece que Kardec nos orienta a fazer para o anjo da guarda e os espíritos protetores. e justamente nesse item ele mostra a diferença que há entre o anjo guardião ou o anjo da guarda, como que se chama, e os espíritos protetores. Então ele mostra que o anjo da guarda é um espírito de nível superior aos demais e que ele fica com várias incumbências, não é específico de uma pessoa, ele tem incumbências de várias pessoas. E ele se utiliza do auxílio dos espíritos protetores que têm afinidade com essas pessoas. Então são espíritos que já foram parentes, amigos, que gostam do protegido e vêm ajudar. Então eu não tenho de cabeça aqui o item, mas você procurar no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, prece para os anjos guardiães e os espíritos protetores, você vai encontrar ali exatamente a resposta que você está perguntando. Ok, um abraço para você. o Silvio de Niterói. Eu não conheço esse livro e acho que os nossos amigos aqui da mesa também não conhecem. E a gente emitir uma opinião sobre uma obra que a gente não conhece seria até leviandade. Então, nós nos omitimos, tá, Silvio? Com todo respeito à sua questão, à sua pergunta, mas eu não conheço a obra, nunca li, então eu não posso emitir qualquer comentário a respeito dessa obra. E me permita, Silvio, eu não vou nem citá-la, porque eu poderia estar induzindo outras pessoas a comprar, enfim, a ver, então eu não quero, não queremos fazer isso. Nós sugerimos muito as obras de Kardec ou de Chico, que são obras bastante conhecidas, que a gente tem certeza da seriedade delas. Não estou dizendo que esta não é séria, mas eu não conheço. Tá bom, Silvio? Por isso a gente pede desculpas a você mas vamos passar por essa. Djalma, o Márcio, lá de Belfor Roxo, pergunta se uma pessoa que está andando na rua, por exemplo, as tais das balas perdidas que acontecem tanto aí, as ditas balas perdidas, acontece e uma pessoa morre. Ela tem consciência e de imediato que morreu, aconteceu, o espírito já tem consciência plena que saiu, que está morto e que vai embora numa boa ou não é assim que funcionam as coisas? É o Márcio. É o Márcio, lá de Belfor Roxo. Olha, meu querido Márcio, de Márcio Roxo. Primeiro, vamos analisar o problema da morte. A morte violenta sempre traz problemas. Nenhuma morte violenta dá paz de imediato ao espírito, dá a consciência total de imediato. Para começar, quanto ao problema da bala perdida, muitas vezes não é perdida. Eu digo isso porque eu moro num bar violento, que é mais novo, que é perto do juramento, e eu vejo quando há tiroteio pessoas descendo da escadaria e indo para a rua, quer saber quantos tiros foram dados, se a polícia foi chamada, se morreu alguém. Eu vou para um quarto interiorizado que tem na minha casa, me refugio, me escondo o máximo possível. Porque esse corpo físico que nós ostentamos é sagrado, nós temos que preservar esse corpo físico. Não podemos procurar locais de tumulto. Vejo também com muita tristeza quando passa na televisão e tem passado várias vezes tiroteios e até entre policiais e malfeitores e as pessoas andando tranquilamente na rua, muitas vezes inventam de comprar cigarro naquela hora ou de comprar pão naquela hora. Será que não tem uma outra hora? Então, às vezes, às vezes, eu não estou dizendo que não haja ocasião, mas às vezes a bala perdida não é tão perdida. Ela é a primeira do curioso que quer saber de tudo, quer procurar tudo, depois daquele que é destemido, que acha que não vai acontecer nada, gosta de apartar briga, entendeu? Então, nós precisamos preservar o corpo físico, o corpo físico é algo sagrado. O Paulo, quando se refere ao corpo físico, ele é poético. Ele diz, eis que temos um altar, ele diz em casa. Pelo amor de Deus, eis que temos um altar. É brincadeira, é uma coisa muito séria. E, claro, Marcio, que essa situação de morreu, de imediato, e já está ciente de que morreu, está do outro lado? Morte violenta, não. Não é assim normalmente que funciona, tá, Marcio? É dificilmente um espírito... Só um espírito iluminado é que... Só um espírito muito adiantado morre, não naturalmente de forma violenta, porque o espírito adiantado dificilmente vai morrer de forma violenta, né? Por uma bala perdida. Mas, só um espírito muito adiantado, ao desencarnar, ele tem consciência de que ele desencarnou. Ele falou no piso 15 minutos depois da morte. Pois é. Deu uma mensagem... Deu uma mensagem. É, psicografada, né? Alguns de justiça... Presidente da sociedade de Paris também, na própria... Então, a gente precisa entender que só espíritos mais iluminados. De uma maneira geral, não é assim. Muito pelo contrário. Muitos desencarnados, uma boa parte deles, pela minha experiência mediúnica, até mais da metade deles, não sabe que ele desencarnou. A violência provoca perturbação depois da morte. Provoca perturbação depois da morte. Muitos deles nem sabem que ele desencarnou. A ouvinte Valéria, lá de Paquetá, pergunta o nome do primeiro livro. Olha, Valéria, a gente fala tanta coisa aqui que a gente fica meio perdido. E eu, quando confesso, que eu não lembro mais do primeiro livro que eu mencionei aqui hoje. Se alguém se lembrar aí depois, até, por favor, nos ajude. Mas, confesso que eu não lembro agora, tá? Memórias de Suicida. Ah, será que... É, deve ter sido isso. Acho que foi o único. Acho que foi o único. Memórias de Suicida. Na psicografia de Ivone Pereira. Isso, da Ivone Pereira. Perfeitamente. A Ivone escreve um livro fantástico. Não foi Manoel Filhomé de Miranda? Não, foi Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco. Era um escritor português. Português, né? Famoso também lá em Portugal. Um escritor bem conhecido em Portugal, que ficou cego e depois acabou se suicidando. E aí, depois, através da Ivone, ele dita esse livro para a Ivone. Basicamente foi um depoimento. É, um depoimento. Porque é memória. É memória. É memória de um suicídio. Ele vem trazer as memórias. Muita autenticidade. Muita autenticidade. Perfeitamente. Então, um abraço para você, Valéria, lá de Paquetá. Espero que tenha sido esse, Valéria. Tá bom? Se não foi, por favor, me telefone. Ou telefone de novo para cá. Para a gente... Ou dando mais detalhes para a gente. Ou então ela pode ir lá no YouTube e assistir o programa novamente. Assistir o programa de novo. Isso, perfeito. Perfeito. Bem lembrado. Depois no YouTube... Vale a pena ver de novo. Isso, isso. No YouTube você vai poder ver de novo. E se não foi esse, você vai poder ouvir lá. Tá bom? Um abraço para você. Ele assinou aqui como Talago. Eu não sei se é esse, Antônio. Mas ele botou aqui Talago. Então eu vou dizer Talago. Talago de Nova Iguaçu. Ele diz, tenho dificuldade de locomoção grave. E não consigo ir ao centro espírita. Eu gostaria de saber se a programação da rádio, junto com os meus cultos, o meu culto no lar, se eu continuo tendo amparo espiritual, como se eu estivesse num centro, como se eu estivesse lá ao vivo, e a cores lá no centro espírita. Eu estou dizendo aqui o Talago. Acho que é Talago. Mas se não for Talago, por favor, escreva de novo e nos diz aqui certinho o seu nome. Sem dúvida. Quando a pessoa não pode ir ao centro espírita, o centro espírita vai até ela. Por quê? A pessoa vai ao centro espírita para quê? Para tomar contato com a doutrina espírita, sobre diversas formas, palestras, passes, reuniões, tudo. E a questão social também. Não, não, sim. A pessoa vai lá praticar a caridade, uma série de coisas. Ela vai buscando isso no centro espírita. Quando ela não pode ir por qualquer motivo, a doutrina espírita vai até ela. Um dos meios é ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Qual é um dos principais propósitos da Rádio Rio de Janeiro? É divulgar a doutrina espírita para aqueles que não têm possibilidade de ter acesso a um local específico. Você pode, pela leitura também, você lendo os livros espíritas, hoje em dia você pode ter gravações, vídeos na internet, no YouTube mesmo, dezenas de milhares de palestras. Hoje é muito mais fácil. Você pode pedir gravações, pendrives com informações, tudo isso. Então você não fica com a menor preocupação. Além do quê? Você também, dando esse reforço de fazer o seu próprio culto no lar, isso ajuda a que a doutrina vá até você pelos meios que eu acabei de citar, mas que os espíritos do bem também vão lá levar a doutrina para você de forma espiritualizada. Ou seja, de uma forma que você às vezes nem está percebendo, mas eles estão lá presentes, trazendo a doutrina espírita para você na prática, que é o consolo prometido. Eles estão lá na sua dificuldade, talvez, como você tem, de locomoção. Você deve ter seus momentos que você fica meio ansioso, meio angustiado com essa situação. Eles estão lá justamente para lhe dar força para passar por essa dificuldade. Então você fique tranquilo, que quando você não puder a doutrina, a doutrina vai até você. Nós temos um exemplo, se eu me permite, muito claro. Morreu o ano passado essa senhora. Dorjiléia, lembra dela? De Magé? Ah, sim. Então, ela passou quase 40 anos sendo consolada pela Rádio Rio de Janeiro. Ela era teta-préssica, ficava em cima da cama. Eu a visitei quando fui fazer uma palestra de Magé, estive lá abraçando ela em cima da cama. Ela disse assim, se não fosse a doutrina espírita, eu tinha me suicidado. Se não fosse a doutrina, se não fosse a Rádio Rio de Janeiro, então era um ouvinte assíduo, todos os programas aqui da Rádio Rio de Janeiro. E eu vi um depoimento algum dia desse da Nádia, do Couto Vale, também a respeito disso, que ela foi fazer uma palestra, não sei aonde, e ela disse que uma pessoa foi agradecê-la. Mas como? Eu te conheço de onde? Eu estava sempre ouvindo você via Rádio Rio de Janeiro. Então é claro que a rádio vai atender, querido amigo, a dificuldade, principalmente se você não pode se deslocar, claro, a rádio está aí para isso. O Marcio de Belfort Rocha voltou a telefonar para dizer que não é a bala perdida. Ok, Marcio, eu entendi. Eu só dei como exemplo. Não é a bala perdida. De qualquer maneira, qualquer morte que você tenha violenta, de bala perdida ou não, a não ser Paulo de Tarso, que perdeu a cabeça e saiu andando naturalmente, foi embora e deixou o corpo para lá porque ele tinha mais o que fazer. Mas isso é Paulo de Tarso. Não somos nós. Então isso para nós ainda é um pouco difícil. Tá bom? Um abraço para você. Aqui, quem é que escreve aqui? sou o Francis do Valkyrie. Antônio, a gente frequenta o Acaso Espírita, mas ele gostaria de saber o que é irradiação na visão espírita? Bom, eu posso falar para você na visão geral. Sim, na visão geral também. É uma consequência, né? Irradiação é a transmissão da energia, das emissões, de uma energia de um ponto determinado. Ou seja, há um ponto ao foco de onde emana essa energia. Isso é uma irradiação. Essa energia está sendo transportada para uma determinada situação. a energia, nesse processo, ela se propaga em 360 graus. Ela se propaga em todas as direções. Agora, a intensidade, a distância que vai alcançar e tudo mais, vai depender do foco da energia, do emissor e do tipo de energia. Mas existem caixas para colocar o papel da irradiação. Isso é energia. Ele está perguntando o que é isso. Então, na vitrine espírita, nós lidamos com a energia nossa, nossa como pessoa, porque nós emitimos essa irradiação. Nós somos um foco, um foco de energia, uma fonte de energia. Somos, na maneira geral, é assim. Agora, na maneira espírita, consideramos o nós, o nosso espírito, o nosso corpo. E a usina de forças, né? Ela está emitindo, emanando essa energia. Então, nós aproveitamos essa energia para o uso do bem. A pessoa usa essa energia para o mal, não é o nosso caso. Usamos para o bem. Então, a maneira que nós pensamos em uma pessoa, nós sentimos alguma coisa para uma pessoa, nós estamos transmitindo a nossa energia para provocar um benefício a essa pessoa. Quando é que se coloca o nome de alguém num livro de preços, numa caixinha de preços, essas pessoas vão ser beneficiadas por essa emanação. Essa, na visão espírita, quer dizer, é um caso particular da emissão, da irradiação geral. No nosso caso, a energia, a energia benévola, a energia para provocar o bem que vem de nós. Agora, de modo geral, há diversos tipos de energia que não carecem aqui o momento de ser citado. No livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ele diz o seguinte, que cada ser humano é uma usina de forças, conectada a bilhões e bilhões de usinas que são os outros semelhantes, e até animais, e até plantas. E ele diz o seguinte, vive melhor quem troca melhor energia, não há troca incessante de energia, nós trocamos energia. E vive melhor quem troca melhor energia. Sim, mas o universo todo é energia. Tudo que se imaginar no universo é energia. Elas estão emaranhadas entre si. E nós não somos diferentes, nós também somos. Talvez a diferença é que nós, como temos a parte espiritual, do princípio espiritual, nós temos já o raciocínio que nos deixa escolher se essa energia vai ser boa ou não. Na energia material, ela é neutra. ela não é boa nem ruim. A luz que vem do sol para cá não é boa nem ruim, ela é neutra. Agora, a luz que eu eventualmente posso emitir para alguém é a minha escolha, se ela é boa ou não. Essa é a diferença. Então, nós do termo espírita e outras religiões também aproveitamos a energia de quem decide que essa energia seja boa para praticar o bem para a outra. Perfeito. Perfeito. Lembrando aqui, muitos ouvintes aqui telefonando, escrevendo, para lembrar que o capítulo da Gênese que fala lá da obsessão, da possessão, da subjugação, etc, etc, está no capítulo 14, itens 45 a 49. O título do capítulo é Obsessões e Possessões. Aí, de novo, querido ouvinte, queridos ouvintes, vale a pena não ler, mas estudar com cuidado. Vê o dentro do texto, em que situação Kardec colocou a palavra possessão, a palavra obsessão, enfim, alguns ouvintes que escreveram aqui para nós, João Luiz, lá de Cordovil, a Ivone, lá do Engenho de Dentro, várias pessoas escreveram para nos informar isso, a quem agradecemos. A Gênese é um livro muito importante, o capítulo 14, trata dos fluidos, dessa maneira, como isso influencia em nós. E lembrando aqui um exemplo da irradiação, eu estava lembrando aqui da irradiação calórica, quando eu chego próximo a uma lareira, ou próximo a um fogo, mesmo eu estando longe, eu sinto a irradiação do calor que está me atingindo. Seria isso, amigo ouvinte aí, que agora não tem mais o nome aqui na cabeça, mas eu irradio uma energia boa, ou má, dependendo da minha situação, para aquela pessoa que eu amo, ou que eu odeio. Então, essa é a troca que o Djalma lembrou aqui, que a gente precisa escolher doar bem. Então, tudo que a gente doa bem, a gente recebe bem. Estamos, assim, rapidinho. Rapidinho, sobre as possessões, a possessão não existe mesmo porque as obsessões são intermitentes. Sim, claro. São intermitentes. Na época daquele endemoniado que Jesus curou, o pai disse, olha, às vezes ele se joga no fogo, às vezes na água, e às vezes está calmo. Às vezes está bem. Exatamente. São intermitentes. Fechamos aqui o nosso programa, o nosso tempo. O Michel já colocou a musiquinha de fundo lá há algum tempo, há uns 30 segundos aqui que eu estou tomando dele. Eu agradeço mais uma vez aqui ao Padua e ao Djalma Santos aqui, ao Michel na técnica, ao Caio na operação das câmeras do Facebook, a Cheilinha lá nos telefones, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado a todos vocês também e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Para quem é de sexta-feira, até sexta-feira com Ouvindo Você. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes. Rádio Rio de Janeiro.